Temos aqui vários intervalos de tempo e estes intervalos de tempo estão representados em minutos. 1 minuto, 5, 10 e 60 minutos. E depois queremos transformar isto em segundos. Aqui o primeiro é muito simples. 1 minuto equivale a 60 segundos. Isto é assim por definição. 1 minuto, por definição, tem 60 segundos. Outra forma de ver as coisas é dizer que 1 segundo é 1 sessenta avos de 1 minuto. Muito bem, então este já está. Agora vamos ver aqui 5 minutos. Para representarmos 5 minutos em segundos, vamos talvez visualizar isto geometricamente. Temos aqui uma barra que representa 1 minuto. 1 minuto. E isto é a mesma coisa que 60 segundos, como vimos. Mas agora vamos fazer 5 destas unidades. Então temos 2 minutos aqui representados. Aqui temos representado mais 1 minuto, 3 minutos. Aqui temos representado mais 1 minuto, 4 minutos. E aqui temos representado mais 1 minuto, 5 minutos. Então temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 minutos. 5 minutos é a mesma coisa que 60 segundos, 5 vezes. Ou seja, 5 vezes 60, que dá 300. Portanto, 5 minutos é a mesma coisa que ter 5 vezes 60 segundos. Ou seja, 300 segundos. Vamos ver agora 10 minutos. Então 10 minutos é semelhante. Vão ser 10 vezes 60. 10 vezes 60 segundos. Ou seja, 600 segundos. E 60 minutos? Bem, 60 minutos vão ser 60 vezes 60 segundos. E 60 vezes 60 dá 3.600 segundos. Muito bem. Mas vamos fazer isto um pouco mais à frente. Ou seja, agora vamos pensar em horas. Vamos pensar o que é que isso equivale em minutos. Minutos. E depois vamos ver o que é que isso equivale em segundos. Então vamos ter horas, minutos e depois segundos. Vamos, por exemplo, pensar em 1 hora. Então, 1 hora, por definição, são 60 minutos. Então, e agora? Quantos segundos é que tem 1 hora? Bem, tem 60 vezes 60 segundos. E isso foi o que nós fizemos aqui. No fundo, o que nós fizemos nesta última linha foi ver quantos segundos é que tinham 60 minutos. Ou seja, quantos segundos é que tem 1 hora. Portanto, nós já sabemos que tem 3.600 segundos. 1 hora. Agora vamos fazer 2 horas. 2 horas. Quanto é que são 2 horas em minutos? Bem, são 2 vezes 60 minutos. Ou seja, 2 vezes 60. E isto dá 120. 2 horas tem 120 minutos. E agora, quanto é que isto tem em segundos? Bem, há duas formas de pensar. Uma das formas é pensar, ok, se temos 120 minutos e cada minuto tem 60 segundos, nós podemos multiplicar 120 por 60. Mas também podemos pensar de outra forma. Já vimos que 1 hora são 3.600 segundos. Então, 2 horas vão ser 2 vezes 3.600. Vamos pensar assim. Ou seja, fica 2 vezes 3.600. E quanto é que isto dá? Isto dá 7.200. 7.200 segundos. 2 horas são 7.200 segundos. Então, agora vamos ver se nós tivermos 10 horas. Se tivermos 10 horas, em minutos, vamos ter 10 vezes 60 minutos. Ou seja, 600 minutos. E quantos segundos é que vamos ter? Vamos ter 10 vezes 3.600 segundos. 10 vezes 3.600 segundos. Que dá 36.000 segundos. 10 vezes 3.600 dá 36.000 segundos. Nós temos 36.000 segundos em 10 horas.